São Miguel Arcanjo, defendemos no combate Olá meu irmão, minha irmã, segunda-feira, 16 de setembro, uma alegria estarmos juntos para a nossa quaresma de São Miguel, mais um dia, já com o clima de reta final, não é? Vamos seguir firmes e fortes. Vamos rezar? Pelo sinal da Santa Cruz, imenso de Deus nosso Senhor e dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos rezar juntos a nossa oração inicial. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Seja o nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordene-lhe, Deus, instantaneamente vos pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pelo divino poder, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Sacratíssimo coração de Jesus, tem de piedade de nós. Sacratíssimo coração de Jesus, tem de piedade de nós. Sacratíssimo coração de Jesus, tem de piedade de nós. Oremos, Deus Todo-Poderoso e Eterno, que por um prodígio de bondade e misericórdia para a salvação dos homens, escolhestes para a príncipe de vossa igreja, o gloriosíssimo Arcanjo São Miguel, tornai-nos dignos, nós volopedimos, de sermos preservados de todos os nossos inimigos, a fim de que, na hora da nossa morte, nenhum deles nos possa inquietar, mas que nos seja dado de sermos introduzidos por ele na presença da vossa poderosa e augusta majestade, pelos merecimentos de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Muito bem, nosso tema de meditação hoje é Construindo Amizades e Crescendo na Fé. Lucas 7, do 1 ao 10, o evangelho de hoje, a humilha desse evangelho está aqui dentro do YouTube do Padre também. Naquele tempo, um oficial romano em Cafarnaum, um homem pagão, tinha um empregado e diz o evangelho, a quem ele estimava muito, está muito doente, quase morrendo. Ele ouve falar de Jesus e pede para os judeus, ele não é judeu, para interceder junto a Jesus, eles vão dizer assim, Senhor, esse oficial merece que lhe faças este favor, porque ele estima o nosso povo, até construiu uma sinagoga para nós, né? Então Jesus se dispõe a ir até a casa dele, mas aí ele vai dizer, Senhor, não te incomodes, não sou digno de que entreis em minha morada, lembra? Na toda missa a gente fala isso, mas ordena com uma palavra, ele vai ficar curado, porque eu também ordeno com palavras, os soldados, eles obedecem. Ouvindo isso, Jesus ficou admirado, eu vos declaro, nem em Israel encontrei tamanha fé, e o homem ficou curado. Muito bem, no evangelho de hoje, a nossa meditação de hoje é essa, Jesus é surpreendido pela fé de um pagão. O oficial romano nos ensina o que é a verdadeira fé e a crença no poder salvífico da palavra. Jesus ordena com a tua palavra. Mas na meditação do nosso diário espiritual, que está lá, a página 111, eu escrevi lá para você, para nós, uma meditação, falando da importância de sermos estimados, de termos portas abertas e sermos amigos. Veja, o oficial estimava muito o empregado doente, os judeus estimavam o oficial, que estimavam o empregado. Então, meus queridos, tem toda uma meditação lá a respeito da necessidade de termos amizades, de sabermos construir amizades e de mantermos portas abertas na nossa vida. O evangelho nos ensina, claro, o poder da fé que vem pelo ouvir a palavra. Você viu que o evangelho diz assim, um oficial ouvindo falar de Jesus. Então, a importância da gente ouvir falar sobre Jesus. Mas, está lá escrito para nós, muitas pessoas que são profundamente religiosas, às vezes esquecem o impacto que atitudes de gratidão e generosidade podem ter na nossa vida. Meus queridos, existem algumas portas que dependem de você ser bem quisto, bem visto, bem avaliado. Existem portas que vão se abrir para você dependendo das pessoas que têm gratidão a você. Então, nós precisamos entender um pouco disso na nossa vida, sabe? Nós somos pessoas que abrem portas e as mantêm abertas. Como é que você termina algumas situações da sua vida? Então, existem pessoas que são profundamente religiosas, mas elas são grosseiras, elas são antipáticas. Ninguém, talvez hoje, antes de Deus, olhe para você e fale assim, ô Jesus, escuta, a Dona Maria merece. Tem gente que fala, ela não merece. Não, ela é linguaruda, ela é chata, ela é azeda. Veja, ser estimado, o Evangelho diz que ele construiu uma sinagoga para os judeus, mas ele não era judeu. Se brincar, nem nessa sinagoga ele ia, mas ele viu, falou assim, não, eu ajudo vocês. Então, tem algo aqui no Evangelho de hoje sobre construir pontes, construir vínculos, numa linguagem mais empresarial ou coaching, né? O network, a rede de relacionamentos. Às vezes nós vamos ser um pouco mais flexíveis, generosos, perder para ganhar. Não fosse as estimas que tem no Evangelho de hoje. Eu estimo e sou estimado. Um milagre não tinha acontecido. Então, acho que aqui tem algo para nós pensarmos. E também, claro, essa fé é surpreendente, mas ordena com a tua palavra, Jesus. A palavra, meus irmãos, não pode entrar numa orelha e sair na outra sem antes mudar as nossas ideias e aquecer o nosso coração, né? E às vezes a gente anda abatido e sem fé. Por quê? Porque o que entra em mim são palavras de derrota, de desânimo. A palavra de Deus precisa entrar. E entrar todos os dias. Mas não só entrar. Ela precisa ser guardada, cozinhada, né? Na inteligência, no coração, para produzir em nós uma fé que alcança milagres. Vamos rezar juntos a nossa Ladainha de São Miguel. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, ouvinos. Jesus Cristo, atendei-nos. Pai Celeste, que sois Deus, tende piedade de nós. Filho Redentor do mundo, que sois Deus, tende piedade de nós. Espírito Santo, que sois Deus, tende piedade de nós. Santíssima Trindade, que sois um único Deus, tende piedade de nós. Santa Maria, Rainha dos Anjos, rogai por nós. São Miguel, rogai por nós. São Miguel, cheio da graça de Deus, rogai por nós. São Miguel, perfeito adorador do Verbo Divino, rogai por nós. São Miguel, coroado de honra e de glória, rogai por nós. São Miguel, poderosíssimo príncipe dos exércitos do Senhor, rogai por nós. São Miguel, porta e estandarte da Santíssima Trindade, rogai por nós. São Miguel, guardião do paraíso, rogai por nós. São Miguel, guia e consolador do povo israelita, rogai por nós. São Miguel, esplendor e fortaleza da Igreja Militante, rogai por nós. São Miguel, honra e alegria da Igreja Triunfante, rogai por nós. São Miguel, luz dos anjos, rogai por nós. São Miguel, baluarte dos cristãos, rogai por nós. São Miguel, força daqueles que combatem pelo estandarte da cruz, rogai por nós. São Miguel, luz e confiança das almas no último momento da vida, rogai por nós. São Miguel, socorro muito certo, rogai por nós. São Miguel, nosso auxílio em todas as adversidades, rogai por nós. São Miguel, arauto da sentença eterna, rogai por nós. São Miguel, consolador das almas que estão no purgatório, rogai por nós. São Miguel, a quem o Senhor incumbiu de receber as almas que estão no purgatório, rogai por nós. São Miguel, nosso príncipe, rogai por nós. São Miguel, nosso advogado, rogai por nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, atendei-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tem de piedade de nós. Rogai por nós, ó glorioso São Miguel, príncipe da igreja de Cristo, para que sejamos dignos de suas promessas. Amém. Muito bem, meus queridos. mais um dia de quaresma de São Miguel. É sempre uma alegria estarmos juntos. Que Deus Todo-Poderoso te abençoe e te guarde. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus é forte, Deus é santo, vitorioso.